Bom pessoal, a questão da Liquigás, o que ela tem de grande, ela tem de fácil. É só texto, hein? Dois meninos, Vitor e Felipe, jogavam um jogo de tabuleiro com casas numeradas de 1 a 36. Esse jogo inicia-se com os participantes posicionando seus peões na casa 1. Em cada jogada, cada participante lança dois dados. A soma dos números obtidos nos dois dados é o número de casas em que o jogador deve deslocar seu peão na direção do fim do tabuleiro. A figura abaixo, que no nosso caso está ao lado, mostra as posições ocupadas pelos peões de Vitor e de Felipe em um determinado momento do jogo. Agora vem a pergunta. Na jogada seguinte, Vitor lançou dois dados, obteve quatro em cada dado, somou corretamente os pontos e deslocou seu peão. Felipe lançou os dados em seguidas, tirou 1 e 6, somou corretamente e deslocou seu peão. Observe aqui o que a questão disse. Vitor lançou os dados duas vezes, e nas duas vezes ele tirou 4. Então Vitor, que está aqui na casa 17, vai ter que andar 8 casas. Você vai pegar o número 17 e vai somar com 8. Ou seja, Vitor tem que parar aqui na casa 25, está vendo? Nova posição de Vitor, casa 25. E Felipe, ele também jogou os dados duas vezes e tirou 1 e 6. Então você tem Felipe, ele tirou 1 mais 6, ele vai ter que andar 7 casas. Onde é que Felipe está neste momento? Felipe está na casa de número 20. Quando você andar 7 casas, você vai andar 20 mais 7. Felipe vai ter que estar aqui na casa de número 27. Com isso, você vai ler agora as respostas. Letra A. Os peões de Vitor e Felipe ficaram na mesma casa do tabuleiro. Você olha para o desenho e vê. Isso é verdade? Não é. Porque um está na 25 e o outro na casa 27. Letra A está errada. Letra B. O peão de Felipe ficou duas casas à frente de Vitor. Observe que Felipe está na 27 e Vitor na 25. Qual a diferença de 27 com 25? A diferença é exatamente duas casas. Ou seja, a letra B, pessoal. É a sua resposta correta, está vendo? Com isso, eu não vou nem precisar ler as outras alternativas. Que 27 menos 25 é igual a 2. Se você subtrair as casas. Então era essa aí a última questão desse concurso de 2015. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima.